Vamos lá? Não, vamos começar a stream. A stream já está lá. Ah, mas me... O Dilney aqui é o nosso organizador. O nosso organizador é o membro do mês. Se alguém estiver a ouvir... Membro do mês. Quem sabe? Ai o caralho, mas o que é que vocês estão a discutir? Já vamos. Vai lá para baixo. Estamos a fazer uma entrevista para a stream ou não? Pois nada, estamos aqui a tratar de ponto. Põe lá para baixo a gente já. Porquê meu? Mas eu não atrapalho meu. WTF, eu não atrapalho. Ele ficou velho lixado. Jorge, se estivesse ouvido na stream, não é nada de maldoso. Vamos ver se o Davales chega. Avisa aí o nosso... As nossas visualidades... Vamos lá para baixo. Assim o pessoal pode ouvir o... O que é a ver na tua casa e o caraças... Vista mundialmente neste mundo. Vista por mais do que duas pessoas. Eu vou mandar a stream à minha mãe. Que louco. A sério? Vem-me a jogar mãe. Oh mãe, eu estou aqui na TV. Bem, eu disse que eu não estudo, mas está dentro de uma boa causa. Final do campeonato nacional. Oh mãe, vem. Vem. Podem pôr no Facebook. Vem aos vossos primos. Vais. Caralho, vou ao puto sol. Vão ficar no meu moral, não é? Olha, vou mandar a Agud. Vou mandar a Agud. Que é para ela ver o Dino e a Flopa. Ai! Isto vai ser duas Elis, certo? Yep. Como lá estás a ver, por favor? Estamos à espera do Double. Double se tiver a ver. Double, Double. Acho que tem alguém. Double, Double. Double, Double. Se tu fores essa única pessoa que está a ver a stream. O Double acabou de dizer lá no chat do topic. Estou a trocar. Pensava que o final não era hoje. Já vou ouvir o jogo. Puta, eu vim caralho. O que é? Ah, para a minha mãe. Está no meu nick. Puta, mas eu não consigo. Ah, consigo copiar a tua descrição. Olha, está aqui. Olha, está aqui. Vais aqui ao Coise. E depois Pimba. Está aqui. É Paulo Luz 4 ou só Paulo Luz? Não, é Paulo Luz. É que meteu um 4 sem querer. Quando querer carregar, não entra. Exatamente. Olha, vou mandar aos meus amigos. Queres ver? Coloca-me no Twitter, mano. Coloca-me no Twitter, mano. Amiguinhos, vou-te fazer isto. Sol. É suposto durante a L e não falarem muito que é para o Apollo relatar, cara. Achas mesmo que isso vai acontecer? Isto aqui é isto. Vamos, vamos, criar um comentário muito amigável, portanto. É amigável, é eliminado. Vai para o caralho! Oh, Luís, estás a ver pela stream. Depois, tipo, mete boot aqui ao TeamSpeak, senão tu vais buscar a frente. Vocês vão-me spoiler à vontade. Eu quero festejar já o vencedor antes de ver. É como na rádio. Sou chibanga. Tipo aqueles velhos que vi o futebol na rádio. Olha, o double entrou, suponho. Estamos 16. Ele entrou. Lança, lança. Bom, boa sorte pessoal. Ah, e um atrasado mental. Romo é uma boa sorte de todos. Mas, Twitch, pensando bem, nem é bom ganhar a primeira. Porque senão vamos montar todos a bloquear. Estamos todos. Puta, eu não me importo ganhar a primeira então. Deixem-me ganhar. Deixem-me ganhar. Vai, é o primeiro que eu não fiz para vocês. Vai estar. Olha, 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 olha. Alguém te saia e eu volto a entrar que eu não consigo. Não sabem isto. Está bloqueado. Eu saio, eu saio, eu saio. Não, não saio. Tipo, tens que me dar a baixo. Estás por conta nada. Não tem. Não tem. Eu posso sair à vontade. Já, sim. Vai. Puta, agora calma. Era só um. Apolo, começaram a ver a tua Steam. Já vão 7 viewers. E que caralho. Daqui a nada a gente já dá. Eu tinha que mandar a voz. Eu tinha que mandar a voz. Daqui a nada isto está mais. Mais gais a ver disto que a RTP caralho. Peraí. 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 Se fosse um bocadinho mais tarde a acreditar. As velhas até já. Está mais pessoas a ver disto do que da terra. Do Castelo Eventos pá. Mas as meninas de Odiveldas devem estar agora. Na essa hora devem estar. As meninas de Odiveldas. Tilo Malhar. Tilo Malhar. São mais puras. São mais puras Donzelas. Olha. Alguém que veja só. Alguém que saia em 3.5. Estou bem. Posso ver. Ficou sempre entido. O meu, estou a vindo e cromos. Para que é? Estou a vindo e cromos. Estou a vindo e cromos a spamar no azul. Eu estou mesmo a cagar no rastro Só falta o mil Só falta o mil Turma, tem o Dony Cake O que é dano de coco? Dony Cake, não é nada É, o dano de peito Dony Cake O GB mandou-me para mim e para o Pacer A mim também Não tenho amigos? Estão nisso? Olha o Felipe, só não mandei para ti Porque tu não tens Facebook Por acaso o Felipe tem Facebook, não tem adicionado ao JB Ah Ele é meu amigo no Face Olha, falta entrar o Gui Nube Mas não sou amigo Só falta o Ki O que eu estou preocupado é que a nossa equipa no Fifa vai descer a divisão Vai, vai, vai Lança caralho Metemos outro carro no último jogo Puto, no último jogo só precisamos de um empate Já, agora metemos outro carro também O que é ficar por trás é do que é Aí, opa, opa Cala esse meu foda-se Meus amigos Estamos aqui na final deli Os campeonatos nacionais Parece que está a cagar Caralho 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 Este engraçadinho aqui o Thiago Deve quase a não passar Não, eu sou o Clutch Foi o TeamPlay Depois fizeram o TeamPlay Temos entre nós Um jogador que joga muito Serbossa Muito pouco Jovei muito aqui Tipo o Gui Não jogam nada O Guete é muito play, mas já acabou a carreira. O Filipe só aparece de vez em quando, quando não está bêbado. O Jorge, não vale a pena falar do Jorge, é um nabo. Sim, obrigado. Só serve para fazer team play comigo. Ah, ok, isso está melhor. Vamos pegar o José, um dos favoritos a ganhar também. Podemos falar também do meu companheiro de equipa Odinu. Não falo, não sabe organizar um caralho. Podemos falar que eu já estou aqui a meia hora para escolher, ainda não escolhi. Deixa-me só acrescentar que o Flores é o pior. Falta falar do Pankers. Não, não, não. Também não falamos de 1, 2, 1, 11. É só uns petalas, ali no segundo poste. Meus amigos, vocês são todos na final, toda a gente tem uma hipotecidade. Agora vais ter que falar dos outros. Mentira! Olha, o GB não tem. Vou agradecer à minha família, aos meus amigos que têm-me apoiado neste sonho. É um sonho estar aqui hoje. Trabalhei muito para chegar aqui. E eu já fui ver a pista. Olha, estou fodido, roubaram uma Lituânia. Desde 2010 que eu trabalhava ficuladamente para o Regal. Eu tinha uns fones e fui ver a pista. Eu senti como é que estava. Eles pegaram a pista antes do... E aí, roubaram a... O GB, foi-se-me roubar o que és a questão. Roubaram uma Lituânia? Que caralho? Que caralho? Que caralho? Eu voltei aqui com o Simon Gareth. O Tiago vai ter a vida. Fá, Paulo, fale sobre mim. E as minhas possibilidades. Que caralho? Pronto, temos aqui o GB também. Um companheiro que também faz vídeos do PCM. Mas que este ano foi renegado para o segundo gestor. Subescreva. Vá pessoal, boa sorte. Estou tudo pior. Fantástico. Fico a ganhar todos, vá. Silêncio agora. Está Lens It. Estou a sentir leve, estou a sentir leve. Lens! Estou a sentir que o Tiago está encanhando. Estou com uma lag ferida. 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 Mas eu consigo que essa lag pare. Se parar de gravar um vídeo. Só depois, se não há, é para dar no YouTube. Não, então. Eu quero aparecer. Caga nisso. Mas não foi eliminada a primeira. Peguei. Foi o Double. Ui, não sei se foi o Double. Jorge! 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 Ai, ai! Temos a primeira unilação do Double. Um cagalhão para o Entroncamento. Isto é crótico. Foda-se. Puta de confusão. Se quiserem posso parar de gravar para o computador. Para deixarem de terem leve. E deixam de terem instantaneamento. Eu agradecia. Caga nisso, caga. Eu prometo, está bem. Porra, porra, porra. Não, é que eu também... Agora estou cheio de lag também. Puta puta. Eu estou bom. Se alguém entrava à minha frente, eu não consigo desviar, basicamente. Tu não faz mal. Ei! Está bem valendo. Ui! Senta! Senta! O Dino, o Dino, foi bloqueado pelo, 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 pelo... Pelo Paulo. Pelo Paulo. Senta! Não, não. Não. Bom tempo, pessoal! Oh, meu Deus! Meu Deus. Este é o Dino. Eu acho que esta merda vai ser repetida, não é por nada? Estás a brincar Dilly, não estás? Pode enxergar-lo. Ah, meu Deus, ele está a abrir. Não te voa. A pivínia, está. Eu não disse, Paulo. Até o Dilly! O Dino vai querer repetição de estrada por causa do E2. Oh por causa tu tens feito mal as contas, não é? Goste ou não? Não! E tu tens te enganado? E lá vai o... Olha o Polo está a eliminar aqui gente! Pangas ao Polo, pangas ao Polo! É o pangas ao Polo! Oh por causa da brincada! Oh meu Deus, eu não acar... What the fuck! Oh meu Deus! É surreal! Calma que isso é como na WWE, está tudo perfeito! O... O Dilni está a virar ele! Que é para ter mais público! Tudo para ganhar público! O Dilni, quando organizou isso, fez um faceturn! Mas agora... Agora vai ser banhido outra vez! Quando acertei aqui, não filho da puta! Vou que o caralho! Digam! Há crianças a ver a Stream Deckers! Incluindo ele! Polita! Por que sentaste a Polita? Ai eu vou sair dele agora! É! 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 Festa! É! Está no vídeo! Está no vídeo! Não meu puto! Se eu ia dar block eu não desci mano! Está no vídeo! Vlog! 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 Não é o Flop! É verdade! Mas estava até uma hora está outra ronda! Vocês estão a falar... Estão a cantar graal! Mas... Mas... O Flop já se tem! É o caralho. Mas é um gajo que faz 10 segundos em prensa e volta. Que mal era. O que é que é o fail que está com a minha frente? Olha aí, o que é que és tu? Vou sair eliminado. Tenta para lá. Quer dizer? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Sou eu, sou eu. Sou eu. Puta, Dilmin ficou bem fodido. Eu estou o único sem tu volta. Olha, a última deve estar a ver a stream. Dilmin, se estás a ouvir, o pessoal quer de volta. Dilmin, eu vou dedicar a vitória. Oh, Dilmin, já agora, não sejas rir. A vitória é moral. Oh, mãe, sou a Austrália. Vais-te dedicar a vitória moral. Minha avó também está a ver, só que há um dia. Estou a olhar o seu zanete. Ela, infelizmente, não consegue distinguir os ciclistas, mas isso é problema. Caralho! Que bloco é aquilo? Tchau, Paulo. Adeus, Paulo. Ah, afinal, não. Sou tanto azulinho, Paulo. Tanto azulinho. Sei quem é que está na minha roda. Tchau, João. Aquele colomio até foi bem fudido. Eu, João. Fui fudido pela equipe. Ei, eu tentei não deixar o meu companheiro da equipe. Eu não te bloqueei à pala do Lê. Passaste ali para a pala do Lê. Caros colegas, o maior objetivo foi alcançado que fez chegar à final. Foi um sonho, não foi. Por isso, eu já alcancei a vitória moral. Já está a ver? O que estás a participar? Olha, Goethe, eu digo-te a minha vitória moral. Digo-te a minha vitória... Digo-te a minha vitória moral ao facto de teres tido uma derrota moral com a minha amiga. Puta, o jogo ainda não acabou, meu filho. É um flip a chuva. Não, o flip é a Alemanha, vai fora. O francês agora. O francês agora. Fui, eu não fui! Fui, puta! Tchau, Dekas. Tchau, Dekas. Tchau, Dekas. Tchau, Dekas. Sentaste, Dekas? Sentaste? E foi por mim! Dekas, sempre estou forte e feio. Na vez de ir o Filipe, que é que... Ai, que foda-se... Tentaste-me blocar no início e fugeste-te. Que é, tu viste? A vida. Vivo. Oh, João, está em jogo? Tá. Deve ir fora. Não foi o JAB que me bloqueou ou não? Oh, JAB, não foste o que me bloqueaste a cada vez. Já foi à vida. Eu sei, mas a minha técnica é claramente superior. Foi, foi o Jorge. Olha, o... Eu estou a ver o Polo. O Polo vai de facto numa posição muito agradável. O Holanda já foi. E o Polo lixou a Holanda. Holanda lixada por Polo. Oh, mas aqui era fácil, aqui era fácil. Muito mais. Polo, estás aqui. Não, por acaso não era eliminado. Era eu. Era o Jorge. Team play! Dê-me-lhe! Estás a ouvir? Prova do team play. Prova do team play. Neste momento o Dinley foi gostar, foi pôr like na página do Bellog. Ele foi perfeito com o Seth Rollins aqui. Cada vez aqui ia dar cadeiradas. O gato, o gato está em forma. O gato está em forma. O gato está em forma hoje. Estou a ficar com dois gatos. Estou a ficar com dois gatos. Estou a ficar com dois gatos. Agora a França vai fora. Agora é o Suíço ou... Afinal a França acabou de dar azul. Paiol, puxar o gol! Por que mandar as WTF? Estou a brincar. Paulo, puxar o Paulo. Team play. Estava a spamar no azul. Foi o Paulo. Foi o team play entre o G e o G. O Jorge é o único que não sabe dar um soco. Curioso é que todos os times envolvem o Jorge. Mas o Jorge é o único que não sabe dar um soco. em português. O Gui está tão fácil. O Gui está tão fácil. Vamos ver quem? Quem é que não está a força mais limpa? Estou a força mais limpa aí. O Gui vai ganhar! Quem é que é que é que é? Os franceses espalhem ao lado, um ao outro. Os franceses são burgueses. Tchau, Filipe! Tchau, Alemanha. O Gui, o Gui joga tanto. Eu estou a dizer para o Gui. Alguém que foda o Gizé, por favor. Já fui. E aí, eu dei cá a pegar a foto. Foi porque eu já estava a zero. Tipo, sentei um bocado, não muito. Aparece o Gui a bocado. O Gui está a foto. O Gui vai ganhar isto a caramba. O Gui vai ganhar isto a caramba. Não, não, eu estou a votar pelo teu pé. Pelo teu pé. Para diga-me ao teu pé. O Pé, sentaste. Igual estou a seguir o Jorge. Bem. Vamos ver que em último lugar neste momento está o Decas. O Gui vai bloquear o Decas de uma maneira. Que até vai ser engraçado. O Decas já foi fora, meu. Aí eu dei cá, agora o Gui. Então quem está com a equipe com o Irlandes? O Gui. Mas o Decas já foi fora. Pois é, o Decas é que está sempre com o Irlandês. Irlandês não há aqui. Holandês. E australiano. Tiago, o Zé foi o eburgo. Não, o Zé foi o eburgo. Eu estava na tua roda, tu é que paraste. É o EDK, Austrália. Não é Irlanda. Austrália. Vamos, Tiago. Tu pegue. E lá vai Jorge. Jorge passa por todo. Jorge vai lançá-lo. Queira-me a Tupeque. Jorge vai tentar bloquear os adversários. Vem da Lituânia. A Lituânia vem na posição do Luxemburgo. Vem perto da Lituânia. Na equipa da Suíça. A Suíça foi bloqueada. A Suíça vai ser eliminada. Quem é que é a Suíça? O Tiago. Tiago. E Tiago? Vitória é moral ou Tiago? É melhor do que 16º. O que é que foi 16º? Foi eu há bocado, 16º. Homem serve. E continuamos com a imagem do Jorge. Jorge vai na roda da Austrália. Aí vai. Olha a Lituânia. Olha a Lituânia. Jorge vai preparar o team play com o Zé. O Zé ataca depois bloqueia por dentro e Jorge passa. Olha, olha. Estão a ver, estão a ver. E lá vai Jorge. E lá vai Jorge. Jorge quase sentava. O Jorge fodeu-se. Fodeu-se duas vezes agora. Olha o Zé, ganda team play Zé. Não, não. E Jorge dá muito azul. Vejam ele. Vejam ele. E Jorge já vai eliminar. Mas Jorge fodeu. Fodi quando fui contra o gajo. O IDK é capaz de ser o gajo está mais morto. Mas... Claro. E os homens tocaram. Devido a esta eliminação dos outros. Porque a melhor é o gueto. Fácil. O gueto nem temos dado conta dele. Mas ele está bom. E neste momento a modulo está a 3. Com Lituânia, Luxemburgo e Austrália. Entendo que agora o Austrália está morto. Dá lá Luxemburgo. Olha. E não leva o outro. Eu penso que o Austrália esteja muito cansada. Deixa o Zé, que não ganha. E aí. E aí. E aí. E aí. Bem jogando. Bem jogando. Pronto. E aí a capa vai aturar. Luxemburgo está em má posição neste momento. Mas agora consegue ir por dentro. E aí. Eu percebi a ideia. Mas eu não me sei o que é. Eu sou o Jorge. XT Jorge. Mas quem é que está no final? Hum? Enganaste. O que é que são estes dois? Tu percebes? É o José e o Gueto. O José e o Gueto. Mãe, viste o Gueto terceiro? O Gueto tem que clavicar à Paula da má forma. E o Gueto, o Gueto já não tem verde. Gueto já não tem verde. Ei, caralho. O Gueto recuperou o Gueto. Que merda é esta? Está ouvindo-te na pista? É o grito de raiva do Gueto. Vamos, Gueto. Eu acredito em ti, meu menino. E o Gueto vai muito rápido. O Gueto vai na roda. Já ganhou, já ganhou. Atenção no cone da área de Gueto. Eu estou com um lag, meu. Estou com um lag, não consegui descer logo. Caga. E pronto, já é campeão nacional, fim da puta. Não, mas não falta outra onda. Assina que ele vai ficar em primeiro ou segundo na próxima. Vou blocar e agora? Não estou, agora vamos todos fazer Team Play com todos. Puto foi porque eu descer logo. E não consegui, meu. Olha o Syro Botan. O Syro Botan. Olha, e o Flores gol, meu. Ele também está lá em cima, meu. Com o Flores. Ah, é sério que estou a acusar Team Play outra vez. É incrível. Team Play, opa. Não vou descer ou o quê? Só ridículo. Olha, só para dizer que eu fiquei à frente do Flores. Ei, alguém tira o Prince. Ei, eu tirei o Prince. Ei. Eu tirei, eu tirei. Ok, dá-me isso. Está ok. Eu vou ao WC. Também já venho, peraí. Como é que o Dily pode acusar Team Play? É estúpido, caralho. Eu não percebo. O que tu está vendo? Tirae o meu print, não é, Jof? Eu tirei a sua precisão. Já, esqueci, pô. Já está aberto. E Dillin volta a iniciar o jogo. Dillin volta a iniciar. Vira a volta, caralho. E Dillin vem enchido de raiva. Dillin quer vencer. Agora vai a ver o melhor. Vamos ver quem é que é o melhor antes. Dillin quer ser o melhor. Porque ele não vem. Não vem, não vem. Você quer ser o melhor. Oi. O Buddy foi mudado para o seu canal. Faltou Dillin. Ele já bem entrou. Faltou Dillin e outro. Não é da cama. É só Dillin. Flor. Flores, quer ser o melhor? Como nunca ninguém foi. Eu? Ser melhor. Apanhá-los todos é o teu sonho. Ok. Puta, já os apanhei, mano. Flores. Já apanhei-te todos? Dillin. E agora é o Zé dar uma de gostosinho. Já apanhei-te todos, Flores? Olha, acho que já podes. Já. Vou ser pouco. Vai, lança, lança. Eiii. Meu Deus. Como é que eu estou a ganhar? Amor. Posso lançar? Pode. Eu quero ser. Por acaso não tenho pilhas aqui no meu Game Boy. Mas eu, por exemplo, no décimo segundo, levava o Game Boy para as aulas portuguesas, caramba. Puta, leva sempre comigo o Nintendo DS e estou no segundo ano de faculdade. Ou para o terceiro ano. As gajias adoro. Oi. Mas, Flores, mas sabes porquê que apanhas todos? Porquê? Porquê não usaste proteção, puto? E depois aí é fulido. Apanhares-te as todas. Claro. Não usaste proteção, puto. Apanhares-te as todas. As DS, as monstras. Ah, puto, lança isso rápido. Já lançou, meu. Eu já escolhi. Agora fiquei com a Lituânia. Foram-se. Eiii. Que puta de desespero. Proteção? Mas tu estás a... Como que caralho? Ah, como o José ganhou com a Lituânia... Foram-se. Pode ir. Explica-me uma coisa. Se tu estavas atrás de mim e do pó, o que é que estavas à espera? Ele não está aqui, caralho. Ele não está aqui, caralho. Tanto garanto que o Dino não está infiltrado. O Dilly está a ouvir a stream. É logo a primeira. Porquê é que eu estou a fingir que não? Não. Puto, mas mesmo assim ele vai dar três anos por isso. O quê? Eu estive a blocar o Dilly durante meia hora e ele diz que não passava. É que eu nem sabia que tu eras o Paulo que estavam ao meu lado. Nem sabia que eram os Jogos que estavam ao meu lado. Eu não sabia que eram os Jogos que estavam ao meu lado. Claro que não! Às vezes que eu sei tudo o que é. Tretas, 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 tretas. Oh, o Mundial começa de aqui. É o país de eliminar o Dino. Tudo tem um play. Quinta-feira. Começa na quinta-feira. Ai que puta. Ainda bem. Olha o Mundial começa na quinta-feira. Olha o Dilly, olha o Dilly. Não vê futebol. Eu não percebo, cara. Não percebo. E não me venham falar em amigáveis, porque amigáveis... Para isso vou jogar com os meus amigos e filme. Mesmo. Sabe, Tiago. E é capaz de jogar melhor. Então, onde eu estou? Eu fã, né? Um jogo de onde, Tiago? Tipo, em campo? É na quinta do contra. É, caramba. O campo, pelado. Não, 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 porque... Já é sintético. O campo, pelado, ou a a a a a de, qualquer coisa, tem a banda sintética. Já é sintético. Eu fui outra vez. O último mas fiquei bom. O campo sintético também é bom, para queimar a pele todo. Porque fora quer jogar no que? No Galvado? Olha, eu quando... O Galvado também é bom passear a roupa. Eu o primeiro clube onde joguei era natural, o calvado. Ninguém te perguntou. Ninguém quer saber. Só os pedos é que referem-me para o lado. Isto agora vai haver sangue na pista. Pois vai. Vai haver? Então quem é que está cumprido? É o vídeo. Uma vez que ele está ali, ia chorar para caralho. Olha, põe a linha ali, já para trás. Poda-se de pangar. Pangar ou não sei quem foi. É da puta. Oh puta que pariu. Poda-se a sério. Olha, jogue o caralho. Vai com o caralho, vai. Bem feita, caralho. Oh, apontos! Eu trovo sempre o SC. Que puta que flop. Parece mesmo o Dino. Se você confirmar o fabriquismo. Se você confirmar o fabriquismo. Se você confirmar o fabriquismo. Oh puta, eu tenho investido no comentário. Se eu venho em primeiro lugar. Sube para dar bloco. E depois toda a desvia, mano. 10€ no bad click. Que 10€ ao pangas. Tu bloqueaste-me, Flux. Estás feliz, mano. Eu fiz um ponto, mano. Vou até atrás e fiz mais, caralho. Foda-se o cara que ia ao Flux, meu. Vou para o caralho, vou ser bloqueado agora. Não. Ai, não, porque não tem que não deixe. O que é que foste? Foda-se o Paulo, eu não vi uma grande batata, cara. É 3, 2, 1. Pois, eu fiquei com a Gran Bretanha e a grande e a sua Nabisse. Não, puto, foda-se, eu fiquei com o caso. Por causa da questão do pangas, puta. No amor de Deus. Não, por causa da questão era do GB. Não, por causa da questão era do GB. Não, por causa da questão era meu, puto. Roupa-me. Eu não sei quem é que é quem, caralho. Não sei, mas é tudo ao mundo, às vezes não estou a perceber. Estás a ver, a gente é Erdoğan abisso do GB. Foda-se. Eu ganhei as duas na meia-final, por amor de Deus. Foda-se. Eres tu aqui um dos favoritos. Ei, que bloco a zero ali. Memo, quem é que foi? Foi o José, foi o José. Não, não foi. Quem é que são as nacionalidades de quem? Qual é a nacionalidade do José? Quem é que é o último? Quem é que vai ser eliminado? O Double. O José, acho que não sei o nome dele. Ele é que vai dizer, é claro. Foda-se, é que eu não sei ninguém mesmo. Putada bloco a ver de foda-se. Foi quem calhou, está bem que eu não faço isso. O Geo é o Suíço ou é o América? É a Suíça. É a Suíça, é. Oh puta, eu só consigo ver tipo as nacionalidades quando já são pelo menos 10. É bem foda-se, é bem foda-se. No início tipo foda-se. Eu era contra um bocado desta base de dados. Eu posso dizer, cheguei a finalidade e fui eliminado depois do campeão dos campeões ter sido eliminado. Atenção. O Benfica não foi eliminado. Então ainda estou a ir jogar. Calma. Mas óbvio. Tchau. Agora vai um bloco desagraçante. Agora aqui, para todos os portugueses verem. O foguete está cheio de murais. Tenho visto. O Pangas está no móvel Flores. O Pangas está no móvel Flores. É aquele bug do photofinish em que os gajos passam e depois a-do-a-trás. Ou então foi mesmo o Flores a jogar? Eu também mano. Também. Foda-se, que ia ganhar esta Heli, foda-se. Meu amor deus. Flores, ficas atrás de mim meu. Ficas atrás de mim. Menos um campeão. Foda-se. 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 Não, eu não sentei porque eu tentei dado bloco a alguém mano. Lá em cima. Foda-se. Foda-se. Tu deste bloco em mim. Foda-se. Foda-se. Eu estava em primeiro lugar. Olhei para trás na curva. Vi boés em cima. Travei a zero sobre o flores. E depois deste malta bloco. Só que eu vinha mais rápido ao desviar-me depois do bloco em cima. Não, mas eu dei bloca... Não dei bloca um. Não dei bloca mais. Sim sim, mas neste caso eu fui o último a quem dei este bloco. Quem é Itália? É o Dindy. É o Dindy. Estou a ver-te Dindy. Confio em ti. Confio em ti. E a team play entre a Espanha e a França. Posso ver quem é a Espanha? Também não sei. A Espanha... O que é que eu entro? Oh meu deus! O que é que se interessa? O que é que se interessa? O que é que se interessa? Não estou a dizer que o João acima de um. João ataca caralho. Não ataca agora. Ataca. A cuida do João já acabou. Ficou a frente do Dexas. Ai que anda bloco. Ai que anda bloco o João. Ai que anda bloco o João. Ah mas não sei se o João vai. Vai João. Acho que não. Espanha. Espanha. Fudeu. Não vai João. Vai o Tiago. Vai o Tiago. Vai o Tiago. Vai o Tiago. Vai João. Vai João. Tiago sentaste. Estou em moral. Sentaste Tiago. Eu sou o único que deixo-te ver um caralho no fim. Porque vai tudo ao monte e vocês tapam a vista. Hum? Tipo eu deixo... Quando vamos no fim eu deixo-te ver um caralho. Porque os ciclistas estão atrás tapam. Comigo não me acontece nada disso. Como é que aquele gás passa por cima? Vai. 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 Ai o Jorge é tentar te foder dele. Foda-se que vergonha. Este Jorge está sempre em cima dele. Puta. Já o pangas. É o pangas. Olha. Ai. Ui alemã. Foda-se. Ok vai te foder. O Zé está campeão do mundo como. Ah não. Puta fu... Pronto. Vai te foder. Vai te foder. Vai te foder meu. Vai te foder. Vai te foder. Vai a maneira. Não percebemos bem. Vai a maneira. Partilha as tronhas mano. Oh Felipe. É indireto para milhares de pessoas. As tuas gerações é isto. Não. Se eu for se não for o era. Ops. 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 Flip. Flip. Flip se o Gui estivesse à tua frente neste momento. Flip. Flip se o Gui estivesse à tua frente neste momento. Flip. Flip se o Gui estivesse à tua frente neste momento. Não fazia nada. O que eu não estou foder? Olha. Olha, o Jorge vai tentar bloquear aí um gajo qualquer e vai o João. A Rússia sempre vai o Pangas. Vai para o Pangas. Vai para o Pangas. O Pangas só mais pequeno. E o Dilly? O Dilly é quase cruado vencedor. Olha que se o Dilly ganha esta pode fazer pelo menos terceiro. O que é que isso interessa? Então? Vai fazer terceiro, uma medalha. Eu tenho muito orgulho da minha medalha de velocidade individual. Vai valha uma medalha de colocado o Flores. Vai valha uma medalha de colocado o Flores. Não, não, porque não fica inútil. A Rússia não fez nenhum ponto, não é? Eu fiz ali um ponto na primeira. Tu e eu fiz três. Só três vezes melhor que tu, o Flores. Ai, ganha bloco. Ai, ganha bloco, oh meu Deus. Que sonho. Trava, trava, Jorge. Trava, Jorge. Olhe os D, olhe os D, olhe os D. Para dentro, trava os D. Para dentro, trava os D. Ei, ei, ei. Já não é campeão nacional. Oh meu Deus! 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 Não, isso não é Team Plays. É bug. É diferente. Porque ele passou atrás, mas pronto. Ei, sério! Sabe em que pôs, Zé? Ei, eu nem tinha reparado. Não! Tu te pôr quem é o Moxemburgo, meu. Não! Vi tem que ganhar. Esta para ganhar o Guetan. Que é? Tudo a blocar o Suíço. Roubo de um século. Olha, o Suíço já está. O que é que é o José? Afinal, é Suíça. Já foi. Olha, gueto que caralho. Gueto que caralho. Olha, o Chamburg. O Campeão dos Campeões. Olha, o José é campeão nacional. José é campeão nacional. É obrigado pela confiança. Pela confiança. O Jorge ainda pode ser. Não! Não! O EDK. O EDK é o que está mais perto. O EDK é o que está mais perto. Mas tu pá... Andreia, pela confiança. Está muito grande. Olha, porquê que vocês hoje não vão bloquear o José juntos? Já que ambos dependem da eliminação dele. Não. Agora o EDK ganha. Eu não vou bloquear porque já sei que se eu tenho vou ser eliminado. O EDK já tem que poder, basicamente. És grande. Este EDK. É só metê-las. É só metê-las. É só metê-las. É só metê-las. Basta ir para a equipa do... Basta ir para a equipa do... Basta ir para a equipa do João. Basta ir para a equipa do João para garantir um empalho. Minha mãe vai passar por dentro. Olha! Jojo, caralho. Diga-me usar azul. Luís! Team play. Team play. Team play. Team play. Team play. Team play. Oh meu Deus. Toda a gente viu este team play. Toda a gente viu. Oh José. Olha! Tive até ali. Tive banho de vazio. A sério. Banho o... Banho o quem? O José foi banhido. Banho o Dekas. Não, foi quem? Banho o Dekas, puto. Porquê? Banho o Dekas. O Dekas está a escrever no chat, mas há como eu. Oh, ainda não sabia. Foda-se. Está calado. Meu Deus, foda-se. Ele não está cá, que estás a falar para quem, puto. Ah, pois é. Ei, oh José. Mas isso foi um bocado... Pá... Se fosse a primeira vez. É que este... É que este foi mesmo... É que este pode... Jorge, agora bloqueia por dentro. Fácil. Este até podia ser mesmo considerado em play. Não é por nada. Jorge, não estás a querer ganhar. É para ficar eu porque teve bug do azul. Mas pronto. Não faz nada. O Zé já ganhou. Já é campeão do mundo. O Zé já ganhou. Do muito não, caralho. Nacional, outra vez. Olha, eu não sei porquê, mas eu dou foto no time do time. Eu falei uma que vocês podiam ter bloqueado o Zé. Mas o Jorge não se mexeu. Não, puto. Agora o Jorge podia ter bloqueado o Zé na azul. Ele estava fora na azul. Não, não, puto. Houve uma que o Zé estava bem para trás. E vocês estavam mais ou menos todos em liga, não é? Parabéns, José. Parabéns. Vocês se mexessem todos ou da ponta mexessem... Eu acho que houve o time play entre o Zé e o Jorge. E à fala disso o Gui vai fazer pódio. Então agora é que estás nu. Agora em câmara lenta. Tá. Todos os pintelhos contam. Devia ter dado voando. Se calhar na câmara lenta é aquela merda de maravilha. O Gui fez qual na outra? Isto é a Gui. Fez quando? Fez 49. Se o Gui ganha faz segundo. Se o Gui ganha faz segundo. Se o Gui ganha faz segundo. Ou faz ele ou faz o Gui. Provisoriamente José Pará é campeão do mundo. Não sei o Gui. Provisoriamente o José é campeão nacional. Provisoriamente o José é campeão nacional. O que é que é o Dinamarquês? É o Gui. Bora meu puto Gui. Bora Gui. Team play. Vitória Moral. Team play. Team play. Team play. Team play. Team play. Team play. Olha quem faz segundo acho que é o Edekap ou é o Gui. Team play. Edekap fizesse quanto na última? Fiz terceiro e quarto. Eu também. Eu fiz terceiro e quarto. Parabéns provisórios. Parabéns provisórios. O meu amigo começa por E. O teu começa por J. Olha lá. É uma alfabética. Como é que fazemos com o Edekap e eu? Não. Acho que o Gui e o Gui por causa dos 15 pontos pode dar melhor. Parabéns provisórios aos José. O Gui fez 6 e estás a brincar. Mas o Gui. Mas o 6 está a 8 pontos. Atenção. Nós fizemos 22. Não é o Gui. É o Gui. O Gui ainda pode fazer podes. Olha. Vamos dar os parabéns. Como o contador recebeu em 2011. Provisórios aos José. Parabéns provisórios. Estou-me a rir. O Gui ainda disse ali merdas e o caralho. Por isso. Ah. Se fosse ao Dingley. Olha. É a Geto. Geto. Segundo lugar. E foi Jorge e... Jorge e... Já vi menos team playing. Querem 2x2. Tenho uma medalha. Uh. Passa. Este Edekap é só um pilas adentro. Uh. Yeah. Tem estas. Já vi muito menos team playing. Querem 2x2. Como é que é agora? Vamos a salvar a nossa equipa da desformação. Tchau. Tchau.